Solange, Rosa aqui. Na página 5, gostaria que você comentasse um pouco na citaciologia sobre Helen Keller, ou Ellen Keller, sobre o voo dela, você falar sobre o impulso de voar, o voo dela em relação à sua autonomia na própria linguagem. Gente, eu fiquei encantada com a Ellen Keller. Eu sugiro aqui a todo mundo pegar esse livrinho aqui, A História da Minha Vida, que foi o primeiro livro dela, e dar uma lidinha para a gente começar a pensar o que é uma consciência realmente, eu diria assim, evolutiva, assistencial, desperta, para não falar assim com a hipótese de ser uma serenona. Eu fui procurar aqui trafares, trafores da Ellen Keller para poder fazer aqui essa citaciologia, e eu achei assim, 20 trafores e dois trafais, que eram, só para ter uma ideia, três páginas de trafó. Era a economia, é o trafal dela, mas ela não lidava muito com o dinheiro. cega e surda, não é, gente? Então, só para parênteses, então, esse é o trafal, mas foi o máximo que eu conseguia. E o senso de direção, cega e surda. Então, ela não tinha senso de direção, às vezes. Então, eu consegui chegar. Ela está aqui comigo, está junto aí. Então, Rosa, voltando aqui, ela consegue nos dar uma coragem, uma autonomia, sabe, própria dela, cega e surda. Ela conseguiu se formar em Radcliffe, nos Estados Unidos, uma americana, num período de 1880, que ela nasceu, até 1968, quer dizer, ainda estava, a pílula estava começando a aparecer, ela já tinha dessomado. Então, ela, tudo para ela, quanto mais pedágios tinha, dificuldades que ela tinha para se formar, para ser uma pedagoga, para falar, aprender a falar, mais ela tinha coragem. Então, o que dava para ela, a poliglota, aqui, quatro línguas, muda, surda, aos 19 meses. Então, vale a pena a gente ver que... A gente não adianta a gente engatinhar, se a nossa meta, a nossa proexe é voar. Voar no sentido de abranger mais a multidimensionalidade, começando daqui agora. Solange, você concorda comigo, que, no caso, por exemplo, ela na falta de dois sentidos, que é a visão e, no caso, a fala, ela fez a autossuperação através do tato e do olfato. Então, o sentido de direção dela, ela alcançava através do vento, no olfato, pelo olfato, e também pelo tato. Ela se localizava onde ela se encontrava. Agora, uma seda surda, muda. Escreve 14 livros. O que nós estamos fazendo aqui, gente? Eu estou falando isso primeiro para mim. Eu estou pensando alto. Poliglotismo falou quatro línguas. Falava francês. Se vocês irem para o YouTube, vocês vão poder ver as palestras que ela deu. reais, né? Ela dando palestra, com aquela dificuldade de falar a língua materna dela, que era o inglês. Mas é uma mulher, assim, grande. Ela fica grande. A energia dela expande no próprio vídeo. Está no YouTube. Pega lá a Ellen Kelly e dá os vídeos de algumas, né? De algumas conferências que ela deu. E memória incrível, assistencialidade. Uma pessoa que chega e fala assim, aos 11 anos, não, em vez de você me dar um cachorro, que ela adorava animais, dá um cachorrinho lá para o Tommy, que ele é tão brilhante e alegre como a minha, e ele vai ajudar, e vai ajudar a trazer luz para ele, que era um menininho também, século. Então, ela mesma abria a mão aos 11 anos. E o guarda chegou uma hora lá, matou o cachorrinho dela, que ela tinha de estimação, não sei porquê, se ele se enfesou com o cachorro. E ela chegou assim, nossa, mas se ele soubesse como esse cão é maravilhoso, não teria matado esse animal. Veja a profundidade desses sentimentos dela, né? Então, eu acho que ela tem muito de autonomia, é um exemplo para nós, se a gente puder tirar alguma coisa aí para chegar na desperdicidade. e aí Obrigado.